O Rodriguinho, sempre ele né gente, é sempre, o Rodriguinho, ele precisa ser eliminado gente, pro bem dele, porque a cada segundo que ele fica lá dentro, é mais coisa que ele fica acumulando no histórico negativo dele, porque ele tá todo cagado e vai ter que ficar respondendo sobre isso aqui fora. Igual aconteceu com o Maicon, eu falei que no canal foi a melhor coisa que aconteceu pro Maicon, o merendeiro, ter sido o primeiro eliminado, porque ele só tava se cagando lá dentro, só tava cada vez mais arrogante, falando mais merda o tempo inteiro, ele ia ter que sair, ia ter que responder sobre tudo aquilo que ele tava falando lá dentro, e respondeu né, teve que responder sobre a questão do Vinícius, sobre a questão da roupa da Yasmin, um monte de merda que ele falou né, a questão do Fiuk, né, o Rodriguinho tá indo por essa mesma vibe. Cada segundo que ele fica mais lá dentro, é mais merda que ele fica acumulando, pra que ele tenha que se justificar depois, e ficar fazendo um, não, não foi bem isso que eu quis dizer, aqui fora, né, olha só isso daqui gente, Rodriguinho ameaça bater em Davi após a confusão, voadora na cara, ó, sem medo de expulsão, ele falou ainda, seria o primeiro homem, eu seria o primeiro homem a ser expulso, porque deu uma voadora na cara de alguém, né, porque teve a treta ontem com a Unisão, do Davi, né, que o Davi ia lá, ficava gritando e tudo mais, e Rodriguinho falou que se fosse pra cima dele, ele ia na voadora na cara, mentiroso, Rodriguinho, mentiroso, porque nem pra votar, você tem um ranço do Davi gigantesco, nem na hora de votar você como líder, você usou os argumentos que você tinha, você fica falando lá com seus brother, lá no quarto, né, com seus brother, lá com o Nizam, com o Lucas Pisani, e tal, né, aquela rodinha, né, de macho, falando de corpo de mulher e tal, ali você detona o Davi à vontade, agora na hora de falar na frente do cara, você não fala, voadora na cara, sim, eu tô trazendo isso daqui gente, não como um alerta, gente, olha, cuidado que o Rodriguinho vai, é, é, fazer alguma coisa, né, sobre isso não, porque ele não vai fazer esse tipo de coisa, a questão toda, é, a cara de pau mesmo, a cara de pau, e, e, sabe aquela pessoa que adora dizer o quanto que ela é machona, o quanto ela faz e acontece, e você vai ver a pessoa não faz e não acontece absolutamente nada, é só papo, sabe aquela pessoa que detona alguém, detona, 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 depois quando aquela pessoa chega, ela fala, meu Deus, como que eu te amo, como que é maravilhoso, é basicamente isso o Rodriguinho, né, ele não tem esse, ele não lambe o Davi, mas ele não fala pro Davi as coisas que ele gostaria de falar, e o ranço que ele tem pelo cara, olha só, Rodriguinho afirmou que bateria em Davi, caso o motorista de aplicativo fosse pra cima dele durante a discussão com o Nizam, na madrugada dessa segunda-feira no BBB 24, o pagodeiro ainda deixou claro que não tem medo de ser expulso do reality show, ó, era uma voadora na cara, não estou nem aí, disse ele, o Rodriguinho não tem medo de ser expulso do reality show, não tem medo das redes sociais, não tem medo do Davi, né, falou que não vai atender o Big Fone, e dane-se, né, o que as pessoas vão falar dele na internet, assim, ele não tem medo de nada, o Rodriguinho, né, no final das contas, diz ele, né, diz ele que não tem medo de nada, olha só, o baiano se revoltou com o executivo após a formação do Paredão, né, o Davi se revoltou com o Nizam, ele chamou o paulista de falso e perdeu a cabeça por enfrentar a segunda berlinda consecutiva, depois da briga, Nizam conversou com MC Bin Laden, Rodriguinho e Lucas Henrique na área externa, aspas, amanhã eu vou falar disso no raio-x, muito feio, disse o cantor, né, o Rodriguinho, você só não pode me deixar sozinho, pediu o paulista, ó, porque eu vou deixar você sozinho, questionou o Rodriguinho, ele vai tentar me agredir todo dia, ele vai me provocar, disse Nizam, ele tá achando que é quem? Que é o He-Man? Debochou o Rodriguinho, ó, vamos arrebentar logo, vou bater nele, disse o Rodriguinho, ó, o funkeiro ainda tentou acalmar o colega de confinamento, eu estava vendo, quem é funkeiro? É o Rodriguinho? Não, o Rodriguinho é pagodeiro, quem seria que o funkeiro? Não entendi, ó, eu estava vendo ele vir em cima de mim, ah, tá, o Bin Laden, gente, eu estava vendo ele vir em cima de mim, se vem, meu velho, era uma voadora na cara, não estou nem aí, disse o Rodriguinho, eu sou o primeiro cara que bateu no outro cara dentro do BBB, você não tá entendendo, não preciso ter medo de nada, não, eu estava pensando ali na hora que ele vinha, ele ficava indo e voltando, se ele virar pra mim, disse o Rodriguinho, né, o Rodriguinho tá aí falando, hein, posso ser o primeiro homem que bateu um em outro dentro do BBB, porque não teve, né, nunca, agressão, porrada, dois homens, né, as últimas expulsões por agressão foram mulheres por agressão, foi a Maria no BBB 22, teve a Ariane no BBB 19, mas o que que teve, gente, agressão, aí teve o Guimei e o Sapato, né, mas aí a polêmica já foi numa outra pegada, calma aí, gente, que estão me ligando aqui, é eu entrar ao vivo que a galera começa a me ligar, é, e, enfim, né, teve expulsão por agressão de homem, não tô lembrando agora, tá, não sei, Ah, tá, teve na Fazenda, né, o Chay e o Tiago, na Fazenda do Ano Retrasado, também teve isso, estava esquecendinho dessa parte também, né, deixa eu ver isso aqui, eu acho que terminou a matéria, ainda não, ó, a frase do Rodriguinho repercutiu negativamente nas redes sociais, uma vez agressor, sempre agressou, criticou o usuário identificado como Matheus. Gente, ó, o cantor foi acusado de ter agredido a ex-mulher Nana Damasceno em 2021, caramba, eu pensei que era mais antigo essa polêmica da agressão. A mãe da Yasmin Brunet, a Luísa Brunet, também falou sobre isso, né, também resgatou isso quando o Rodriguinho falou do corpo da Yasmin, né, a mãe da Yasmin Brunet também falou sobre isso, aqui fora, ó, e a gente sabe que não ia bater coisa nenhuma, canta de galo só na rodinha de amigos, a maioria só é machão com mulher mesmo, disse uma outra pessoa aqui, esse Rodrigu é pior que o Nizam, na minha opinião, ele não tem nenhum caráter, nem filtro, nenhum do que fala, porque acha normal, o Nizam fala e faz coisas erradas, mas vejo que tenta reverter porque tem algum receio da repercussão nos outros, esse Rodriguinho não está nem aí. É, o Rodriguinho, gente, ele tem a certeza absoluta, é, e eu já percebi isso em algumas pessoas que participam de reality, eu já falei isso aqui no canal, vou repetir, algumas pessoas que participam de reality, que fizeram sucesso nos anos 90, essas pessoas, elas acham que elas são assim, que elas são deuses, algumas pessoas, não todas, tá, mas algumas pessoas que fizeram sucesso nos anos 90, entram no reality, eu não sei o que acontece, eles têm um ego, uma coisa de como que eu sou incrível, como que eu sou maravilhoso, eu acho, porque a minha teoria, tá, agora, é, é, vozes da minha cabeça fonte, tá, eu acho, isso acontecia só, só pra pontuar, tô percebendo isso no Rodriguinho, percebi muito isso na Solange Gomes, na Fazenda, no, na Luísa Ambiel, também na Fazenda, teve outra pessoa também, um homem, que eu percebi isso, que eu não tô lembrando agora, teve um homem também que eu percebi isso, depois quando eu lembrar eu falo, mas o que eu penso, gente, é assim, minha teoria, que antigamente, não existia, né, anos 90, não tinha internet, rede social, né, não tinha como você ser uma celebridade online, não tinha esse tipo de coisa, então só era famoso quem passava, gente, no Faustão ou no Gugu, era só isso, era quem passasse ou no Domingão do Faustão ou no programa do Gugu, no SBT, no Domingo Legal, era ali as celebridades, e aí, gente, uma vez que alguém aparecia ali, nesses programas famosos dos anos 90, a galera aí vai lembrar do que eu tô falando, essas pessoas, elas eram colocadas num pedestal, numa, numa coisa, numa divindade, como se elas fossem pessoas perfeitas, intocáveis, super seres humanos, excelentíssimos, pessoas assim, acima do bem e do mal, pessoas perfeitas, elas eram colocadas dessa forma, a mídia colocava as pessoas lá, e o público, que era, era uma outra cultura, era uma outra informação, era uma outra educação, a galera realmente acreditava naquilo, então, os atores que faziam as novelas, quem fizesse vilão, tinha que sair na rua com segurança, porque as pessoas queriam bater, porque achavam que era, que aquela pessoa, ela era, é, realmente vilã daquele jeito, as pessoas, os artistas, os músicos, eles eram colocados, assim como seres humanos muito divinos, e aí, nisso, o cara cresce, o cara sobe, o cara acha que ele é realmente aquilo tudo, anos 90, eu tô falando, hoje em dia, ainda tem, porém, menos, hoje em dia, é, tá muito mais diluído, tem muito mais gente famosa do que tinha antigamente, hoje em dia, tem muito mais pessoas, tem muita gente na internet, que é famosa na internet, que é famosa num nicho, sabe, existem as pessoas hiper famosas, hoje em dia, mas, nos anos 90, era assim, ou você era um total anônimo, ou você era o topo da cadeia alimentar dos famosos, então, eu acho que isso vinha, trazia um ego e tal, que a galera sustenta essa arrogância até hoje, então, o Rodriguinho, ele acha que ele é o maior cantor do Brasil, pelo que eu percebo, ele, ele acha que ele é o maior cantor do Brasil, penso eu, é, o, a Luísa Biel e a Solange Gomes, por exemplo, que participaram da banheira do Gugu, elas acham, assim, que elas são, assim, hiper celebridades, aclamadíssimas e tal, elas têm certeza disso, sabe, se leva sério num grau que eu falo, meu Deus!